E aí galera do canal dos Dão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo e seguinte, manos, uma coisa que tá acontecendo muito no mundo dos games recentemente são justamente os remakes, né cara? Tivemos o remake de Resident Evil 2, Resident Evil 3, agora do Final Fantasy 7 e como eles foram muito bem feitos, alguns, como Resident Evil 3, podem ter sido muito fiel, né? Mas, de qualquer forma, foram muito bem feitos. A gente vê como era o gráfico no passado e como é atualmente, essa mudança que teve visual e até de gameplay, é algo muito bacana e justamente com essa fama aí dos remakes chegando no mercado, muita gente pensa em como seria um remake de outros jogos e no nosso caso aqui, né? O do que que a gente pensaria? Do nosso querido cratão marvadão, não é verdade? Do God of War, da saga clássica no caso. Como seria um remake, por exemplo, de God of War 2 com gráficos da atual geração e quem sabe até, né? Sei lá, gameplay do novo God of War. Eu decidi fazer um vídeo sobre isso aqui porque me marcaram lá no Twitter, o Janderson Coriolano me marcou no Twitter mostrando uma arte feita por um artista 3D aí na internet, mostrando o Kratos com gráficos absurdos, tá ligado? Mas não o Kratos atual do novo God of War, e sim o Kratos do God of War 2 lá com a armadura de Deus da Guerra e tudo mais, com o cavanhaquinho, né? E tudo mais. Então eu quero ver com vocês as fotos aqui hoje, né? O conceito que o cara criou, as imagens em 4K aqui, pra gente ver como que seria esse Kratos atualmente e até imaginarmos como que seria o jogo, né? O que você preferiria? Tipo, um gráfico novo, mas no molde clássico, ou gráfico novo e gameplay nova também? Vamos ver isso aqui hoje e conversar sobre isso, tá certo? Já aproveita e se inscreve no canal, são vídeos todos os dias, ativa o sininho pra não perder mais nada e deixa o like pra ajudar. Se mais delongas, vamos ver como seria um remake de God of War 2. Insano, partiu! Ok, eu tô no ArtStation, né? Que é aquele site que vários artistas 3D e tudo mais postam muitas artes, tem muita arte até do Rafael Grassetti aqui mesmo pro novo God of War. Esse site aqui é muito maneiro, é tipo uma rede social de artista. E o autor dessa coisa insana aqui, desse Kratos aqui, é o tal do Álvaro Zabala, tá ligado? Ele que criou este Kratos aqui do God of War 2, no caso ele diz Remastered, tá? Olha aqui, ele tá falando que tá trabalhando nesse projetinho desde 2019 e que foi um projeto difícil de fazer e ele é um fã absurdo da saga God of War inteira e queria fazer um Kratos atualizado, né? Até com as feições do Kratos do novo God of War pra ver como ficaria. E ficou muito maneiro, se liga, ó, essa imagem primeiro aqui, vou abrir ela em tela cheia. Olha que irado, cara, esse Kratos aqui do God of War 2, com a armadura do Aris, tá ligado? Eu achei muito maneiro. Lógico que dá um pouco... A versão que ele fez aqui deixou o Kratos, acredito eu, um pouco mais velho, né? Um pouco mais de rugas, tá ligado? Tá vendo? Um pouco mais de marcas de expressão. Mas, ao mesmo tempo, pra mim, ficou mais realista, cara, e mais parecido com o Kratos que nós temos no God of War 2 PS4, né? E olha os detalhes disso aqui, mano, tá ligado? Os poros da cara dele e tudo, as marcas de expressão facial na testa, né? Porque o Kratos é um cara bem expressivo, ele grita, ah, então você teria, com certeza, várias marcas de expressão no rosto, né? Então, mano, olha isso, cara. É o efeito de fogo que ele pôs no fundo aqui da luz, mano. Muito, muito louco. Cara, as correntes aqui no pescoço, com a roupa. Cara, que trampo irado. E aí, vamos pra outras imagens, ó. É que ele postou várias, ó. Tem essa aqui com a espada. Deixa eu abrir também aqui em outra aba. Olha só que maneiro, mano. A cara do Kratos putérrimo. Acho que ele pegou certinho a expressão do Kratos de pé da vida, tá ligado? Legal que tem aqui a cicatriz no olho dele e justamente não tem pelo da sobrancelha aqui, né? Onde tem a cicatriz. Ficou muito legal esse detalhe, tá ligado? A espadona aqui. Vai ter mais cenas aqui que vai dar pra pegar a espada direitinho. Olha o ombro aqui da armadura do Deus da Guerra. Que louca, mano. As correntes, cara. Mano, muito massa, mano. Vamos pra próxima imagem, ó. Chegando aqui. É, nós temos um zoom dessa aqui, basicamente, né? Vamos ver, ó. Mais detalhes também. Cara de ruim. Kratos, bicho ruim. Aqui a gente consegue ver mais o detalhe da cicatriz, né? Do olhar dele. A barbichinha dele. Mais realista, né? Com uns pelinhos separados. Porque antes era só um tufo preto, assim, no Playstation 2. Que ficou muito bem feitinho. Até menor, de certa forma, né? Ficando mais realista. Não tão caricato quanto era outra que era bem compridinha. Olha, muito, muito louco, cara. Eu curti. Muita gente fala que ficou estranho, né? Eu vi muita gente no Twitter falando. Pô, mas eu achei que a cara dele tá estranha, não tá tão parecida com a do Play 2. Isso acaba acontecendo, né, cara? Pega todo mundo que eles fizeram aí. Você tem umas diferenças do que era um pouco mais caricato, né? Como foi no gráfico do Play 2, pra algo mais realista. E aqui, como ele tentou puxar mais o visual do Kratos do God of Warpest 4. Então você tem o visual dele um pouco mais, talvez, cansado, envelhecido, expressivo aqui. Nas marcas de expressão e tal. Eu achei que combinou bastante com o Kratos que a gente tem no God of Warpest 4, entendeu? Talvez não tanto com o Kratos do Play 2, mas o do God of Warpest 4 ficou muito próximo. Olha aqui de lado também, que louco. Olha que maneiro, véi. Ó, barbichinha dele. Né? Detalhinhos. Vários porinhos aqui no rosto. Ó, tatu. Ó, tatu que maneiro também, mano. Cara, pra mim tá muito irado. Olha a veia saltando aqui, que irado, mano. Muito da hora. Aqui dá pra ver o relevo da cicatriz, mano. Olha que louco, véi. E a armadura gasta também, né? De batalhas, ó. Cortada aqui, destroçada aqui. Muito louco. Não é perfeitinha, né, mano? Se o cara... Se o Kratos é o deus da guerra, que entrava em campo ali pra brigar com geral, lógico que ia ter uns arranhadinhos, algumas coisas, né? Tamo falando de quem? Olha aqui que louco. Dando pra ver melhor a armadura. Ó. Olha aquilo da... Nossa senhora, mano. Olha os detalhes dessa armadura. Cheia de arranhado, tudo, sujeira, ó. Isso aqui provavelmente é um sangue que secou aqui, tá ligado? Que espirrou e secou, né? Super detalhado. É legal que dá pra ver direitinho agora esse detalhe das correntes, né, mano? Cara, que trampo irado. Aqui a mesma cara dele de lado ali era o Zoom, né? Nessa outra imagem, ó. E aqui nós temos um pouco mais da Blades of Chaos. Muito maneiro. Nessa casa aqui é a Blades of Athena, né? Que ele recebe quando termina o God of War 1. Muito louca também. Toda douradona. Sendo mais um pouco, ó. Tem ele paradão. Aí. Olha que da hora. O que é isso aqui, cara? Ah, a parte da espada, tá ligado? Que é o cabo da espada que tá aqui. E aí o cratão olhando pra algum lugar. Cara de sério e emburrado. Porque uma coisa, ele tá sério. Outra coisa, ele tá emburrado, ó. Aqui, ó. Expressão facial dele aqui da nariz assim, ó. É de emburrado mesmo, meu irmão. Ele tá puto, tá ligado? E o detalhe da armadura. A espada aqui atrás, ó. Puta, que louca. Essa armadura eu sempre achei a armadura mais irada da saga. God of War. Você paga um pau pra essa armadura. E vê ela assim, cara. Em 4K. Super detalhada. Atual, mano. O que me dá ainda mais vontade de que tivesse um remake do God of War 2, mano. Vocês sabem, né? Que eu já falei até no canal. Que depois do God of War novo. Que se tornou o meu favorito da saga. O God of War 2. Já é meu segundo favorito. O God of War favorito da saga clássica. É justamente o 2. Então, ver uma imagem assim, cara. Eu acho muito foda, tá ligado? E aí aqui, ó. Olha que legal. Dá pra ver ele de corpo inteiro. A moto passou bem na hora que eu tô falando. Olha que maneiro, véi. Toda armadurona. Os dedos dele aqui, né? Olha o sayote do Kratos, mano. Que louco também. Sayotão grego. Ele aqui mais de costas pra ver mais a Blades of Chaos. Que da hora. A Blades of Athena, no caso, né? E ele mais de lado. A veiona saltando aqui, ó. Nossa, isso aqui é muito louco esses detalhes da armadura, né? Muito maneiro, cara. Muito bem feito. Toda a parte aqui de corrente. Pô, o Álvaro mandou muito bem, cara. Olha ele de costas com e sem as espadas, mano. Ó, com as espadas a gente tá acostumado, né? Tem esse detalhe lindo da armadura, hein? Muito louco, mano. Temos ele de lado também. De costas. Vamos ver aí, ó. Louco, mas de novo a veiona saltada dele aqui. E o Poetis tá sempre puto. O mood do Kratos é Star P da vida. Me perdoem pelos cachorros de fundo, viu, galera? É impossível controlar. Olha que da hora também aqui. A parte das costas dele é louco, hein, mano? Tem um ganchinho aqui, né, cara? Olha que da hora. Será que é pra pendurar as espadas esse mini gancho aqui? Pendurar as correntes, tá ligado? Aqui também, nossa, que detalhe da hora, ó. Tatuagem vindo aqui atrás. Ele deixou a tatuagem bem clarinha, né? Que maneiro. Não tão forte, vermelhona, né? E aí a parte da armadura. Com esse ganchinho que eu achei engraçado aqui. Olha esse zoom que maneiro das espadas. Olha que da hora os detalhes, mano. Lindonas, hein, velho? O resto desfocado. Muito louco. E aí, por fim, a gente tem aqui alguns... Uns renders 3D sem texturas, né? Olha que louco o corte sem oito. Você vê a diferença com textura e sem, né, cara? Aqui, né? Aí você põe uma texturinha, irmão. É uma iluminação da hora. Olha o que vira. Que louco, ó. Ah, moleque. Muito foda. Cara, aqui é uma barbinha. Barbinha é um tufão só, meu amor. Só que aí, com textura e tudo mais, consegue fazer o devido tratamento e deixar assim, né? Olha que louco. Pensou o Kratos com os olhos assim, mano? Caralho! Medo, velho. Muito foda. Mas já viu os detalhes da cara tudo aqui, né? Dos poros. Mano, que trampo incrível desse brother. Então, velho. Muito louco. Eu piraria em ver um remaster ou um remake assim de God of War. God of War 2. Com essa armadura irada, essa cara de pistola dele, que é muito massa. Olha que louco, cara. Nossa, pensou você abrir a tela de início do jogo? Tem New Game, Loads Game, com o logo do jogo. Aí tá só metade da cara dele assim, com essa cara assim. Rompeiro. Pari, tá ligado? Faria muito da hora, cara. E eu queria saber a opinião de vocês, cara. Vocês curtiriam o remake mesmo do God of War 2. Nos moldes do God of War PS4. Então, sei lá. Você refazer o God of War 2 do zero. Botar com câmera em terceira pessoa, tal. Mas nos mesmos eventos, né? Fazer um remake igual foi do Resident Evil 2, tá ligado? Você muda a perspectiva, muda a gameplay, adapta os gráficos e faz algo mais atual. Ou você curtiria ver um remaster do God of War 2. Ou seja, o mesmo jogo, o mesmo gameplay, o mesmo ângulo de câmera, tal. Mas com esses gráficos aqui de gameplay e de cutscene. O que você gostaria, cara? É uma escolha difícil porque eu acho que as duas ficariam muito maneiras, tá ligado? Eu piraria muito nas duas ideias. Tanto um remaster estilo que fizeram com o próprio Halo 2, né? Que o Halo 2 foi isso, cara. Halo 2 pegaram o jogo, deixaram ele intacto e colocaram os gráficos surreais de atual geração nele. Que ficou muito lindo. Também fizeram isso com o próprio Crash, né? Esse remaster do Crash é um bom exemplo disso. Ou o remakezão, que é no caso que a gente teve do Resident Evil 2 Remake. Final Fantasy VII Remake. Que é transformar o jogo. Reimaginar ele em algo atual. Nos moldes atuais. Eu gostaria das duas versões. Ô Santa Mônica, pô, manda as duas que eu compro as duas, tá ligado? Eu ia pirar nas duas versões, tá ligado? Eu acharia as duas muito massa. Mas comente aí o que você preferiria. Comente o que você achou dessas artes. Se você acha que isso aqui daria um bom remake, um bom remaster de God of War 2. Ou você gostaria de ver o Kratos com outra cara, com outras feições. Algo mais diferentão, mais voltado àquele Kratos clássico do que o do novo God of War. E o link aqui, né, tá na descrição do vídeo, se você quiser ver as artes, até usar de wallpaper aí, porque tá tudo em 4K, tá tudo muito bonito. E claro, créditos ao Álvaro Zabala. Porque o cara é monstro, o cara manja muito. E olha o trampo desse maluco, tomara que ele... O cara desse já deve ser empregado, se não for, que arruma um emprego muito foda em algum lugar foda do mundo dos games, tá ligado? Então vamos torcer por ele. Enfim, já aproveita e se inscreve aqui no canal, caso não for inscrito. São vídeos todos os dias. Ativa o sininho pra receber suas notificações. Deixa o like pra ajudar. E até o próximo vídeo. Enfim, muito obrigado, grande abraço. E aqui, eu sou amigo de sempre, o Sidão do Game. Falou... E o que? Traz pra mim remaster ou remake, eu aceito os dois nesses gráficos aqui. Obrigado. Tchau, tchau.